Esta é a história do soldadinho de chumbo com adaptação livre minha. Ah, e esta história não tem final feliz. A CIDADE NO BRASIL Como ele foi o último a ser feito, faltou o chumbo para completar a outra perna. Mas o soldadinho perneta logo aprendeu a ficar em pé sobre a única perna e não fazia feio ao lado dos seus irmãos. Esses soldadinhos de chumbo eram muito bonitos e elegantes. Cada um com sua arminha no ombro, uma túnica roxa, calça azul e uma bela pluma no chapéu. Eles tinham rosto de soldados corajosos e cumpridores do seu dever. Os soldadinhos de chumbo aguardavam o momento que passariam a pertencer a um menino. Até que chegou o dia em que a caixa foi dada de presente de aniversário a um menino. Foi o presente que ele mais gostou. — Que lindos soldadinhos! — falou maravilhado. E colocou todos eles em fila, em cima da mesa, ao lado dos outros brinquedos. O soldadinho de uma perna só era o último da fila. Ao lado do pelotão de soldados de chumbo tinha um lindo castelo de papelão, um bosque de árvores verdinhas e, em frente, havia um pequeno lago feito de um pedaço de espelho. A coisa mais linda, porém, era uma jovem que estava em pé na porta do castelo. Ela também era de papel, mas vestia uma saia bonita, bem franzida. Junto ao seu lindo rostinho caíam longos cabelos negros presos por uma tiara, enfeitada com uma pequena pedra azul. A bela jovem era uma bailarina e, por isso, mantinha os braços erguidos em arco lá no alto da cabeça, com uma das pernas dobradas para trás, tão dobrada, mas tão dobrada, que acabava escondida embaixo da saia. O soldadinho olhou para ela longamente e logo se apaixonou e ficou pensando que, assim como ele, ela era uma jovem tão linda, mas que tinha uma perna só. — Mas é claro que ela não vai me querer para marido — pensou entristecido o soldadinho suspirando. — Tão elegante, tão bonita, deve ser uma princesa. E eu? Nem capitão eu sou. Vivo numa caixa de papelão, junto com os meus vinte e quatro irmãos. — À noite, antes de deitar, o menino guardou os soldadinhos na caixa, mas não percebeu que aquele que tinha uma perna só tinha caído atrás do vaso. Quando os ponteiros do relógio marcaram meia-noite, todos os brinquedos se animaram e começaram a aprontar mil e umas. — Uma enorme bagunça. As bonecas organizaram um baile, enquanto o giz da lousa desenhava bonequinhos nas paredes. Os soldadinhos de chumbo, fechados na caixa, batiam na tampa para sair e participar da festa, mas continuavam prisioneiros. — Mas o soldadinho de uma perna só e a bailarina não saíam do lugar em que haviam sido colocados. Ele não conseguia parar de olhar para aquela linda criatura. Queria, ao menos, tentar conhecê-la para ficarem amigos. — De repente, se ergueu atrás do vaso um homenzinho muito mal encarado. Era um gênio ruim, que só vivia pensando em maldades. Assim que ele apareceu, todos os brinquedos pararam com medo, pois eles já sabiam de quem se tratava. O gêniozinho olhou em sua volta e viu o soldadinho, deitado atrás do vaso. — Ei, você aí! Por que não está na caixa com seus irmãos? — Gritou o monstrinho. Fingindo não me escutar, o soldadinho continuou imóvel, sem desviar os olhos da bailarina. — Amanhã vou dar o jeito em você. Você vai ver! — Gritou o gêniozinho, enfesado. — Pode esperar! Depois disso, pulou de cabeça nas cinzas da lareira, levantando uma nuvem de poeira que fez todos os brinquedos espirrarem. Na manhã seguinte, o menino tirou os soldadinhos de chumbo da caixa, recolheu aquele de uma perna só que estava caído atrás do vaso, e arrumou todos eles perto da janela. O soldadinho de uma perna só, como sempre, era o último da fila. De repente, a janela se abriu, batendo com força as venezianas. E o pobre soldadinho caiu de cabeça na rua. O menino viu quando o brinquedo caiu pela janela e foi correndo procurar na rua, mas não encontrou. Logo, ele se consolou. Afinal, ele tinha ainda outros vinte e quatro soldadinhos, todos eles com duas pernas. Para piorar a situação, caiu um verdadeiro temporal. Quando a tempestade foi parando e o céu limpou um pouco, chegaram dois meninos. Eles se divertiam, pisando com os pés descalços nas poças de água. Um deles viu o soldadinho de chumbo e falou, — Olha! Um soldadinho! Será que alguém jogou fora porque ele está quebrado? — É, está um pouco amassado. Deve ter vindo com a enxurrada. — Não, ele está só um pouco sujo. — Mas o que nós vamos fazer com um soldadinho só? — A gente precisa, pelo menos, de pés para fazer uma batalha. — Quer saber de uma coisa? — Falou o primeiro garoto. — Vamos colocar ele num barco e mandar ele dar a volta ao mundo? E assim foi. Construíram um barquinho com uma folha de jornal, colocaram o soldadinho dentro dele e soltaram o barco para navegar na água que corria pela sarjeta. Apoiado em sua única perna, com a arma no ombro, o soldadinho de chumbo tentava manter o equilíbrio. O barquinho dava saltos e esbarrões naquela água cheia de lama, acompanhado pelos olhares dos dois meninos que, entusiasmados com a nova brincadeira, corriam pela calçada bem ao lado. Chegou uma hora que o barquinho foi jogado para dentro do bueiro e continuou o seu caminho, agora subterrâneo, com uma imensa escuridão. Com o coração batendo com força, o soldadinho não parava de pensar na bailarina, que talvez nunca mais ele fosse ver. De repente, viu chegar em sua direção um enorme rato de esgoto, com os olhos brilhantes e um horrível rabo comprido, que foi logo perguntando, É! Você tem autorização para navegar aqui? Hein? Mostre logo! Quero autorização! O soldadinho não respondeu e o barquinho continuou o seu caminho pela correnteza. Os gritos do rato do esgoto exigindo autorização foram ficando cada vez mais para trás. Até que o soldadinho viu, lá na frente, uma luz e respirou aliviado. Aquela viagem no escuro não estava agradando nem um pouco. Mal sabia ele que, infelizmente, os seus problemas não haviam acabado. A água do esgoto chegou em um rio com um grande salto. Rapidamente, as águas agitadas viraram o frágil barquinho de papel. O barquinho virou e o soldadinho de chumbo afundou. Mal tinha chegado lá no fundo do rio, apareceu um enorme peixe que abriu a boca e o engoliu. O soldadinho se viu novamente na escuridão, ainda mais escuro, espremido no estômago do peixe, e não deixava de pensar em sua amada. O que estará fazendo agora aquela linda bailarina? Será que ela se lembra de mim? E se não fosse tão corajoso, teria chorado lágrimas de chumbo, porque o seu coração sofria de saudades. Passou muito, muito tempo, mas, de repente, a escuridão desapareceu e o soldadinho ouviu quando falavam. Olha, o soldadinho de chumbo que tinha caído pela janela! Sabem o que aconteceu? O peixe tinha sido fisgado por um pescador, foi levado até o mercado e vendido para uma cozinheira. Só que, por uma coincidência, não era qualquer cozinheira, mas, sim, aquela que trabalhava na casa do menino que tinha ganhado o soldadinho de aniversário. Quando limpou o peixe, a cozinheira encontrou o soldadinho dentro dele e se lembrou muito bem, porque ele só tinha uma perna. levou para o menino que fez a maior festa ao vê-lo de novo. Ele lavou o soldadinho com água e sabão para tirar aquele cheiro de peixe. Endireitou a ponta da sua arma que tinha amassado durante aquela aventura. Limpinho e brilhante, o soldadinho foi colocado na mesma mesa em que estava antes de voar pela janela. Nada tinha mudado. O castelo de papel, o pequeno bosque de árvores muito verdes, o lago reluzente feito de espelho e, na porta do castelo, lá estava ela, a bailarina, sobre uma perna só, com os braços erguidos bem acima da cabeça, mais bela do que nunca. O soldadinho olhou para a bailarina ainda mais apaixonado. Ela olhou para ele, mas não trocaram nenhuma palavra. Ele desejava conversar, mas era muito tímido. Ele se sentia feliz apenas por estar novamente perto dela e poder amá-la. Se pudesse, ele contaria toda a sua aventura. Com certeza, a linda bailarina iria gostar da sua coragem. Quem sabe, até ela se casaria com ele. Enquanto o soldadinho pensava nisso tudo, o garotinho brincava tranquilo com um peão. De repente, e dá até para pensar se não tem o dedo do gêniozinho malvado nessa história, o garotinho agarrou o soldadinho de chumbo e atirou na lareira, onde o fogo estava aceso e ardendo. O pobre soldadinho viu uma luz intensa e sentiu um forte calor. A única perna que ele tinha estava amolecendo e a ponta da sua arma estava entortando para o lado. As belas cores do seu uniforme, o lindo azul da sua calça, perdiam a tonalidade. O soldadinho deu um último olhar para a bailarina que olhou para ele com silêncio e tristeza. Ele sentiu então que o seu coração de chumbo começava a derreter. Não só pelo calor, mas principalmente pelo amor que tinha dentro dele. Naquele momento, a porta abriu-se com violência e uma rajada de vento fez voar a bailarina de papel diretamente para a lareira, bem junto do soldadinho. Bastou encostar no fogo e a bailarina desapareceu. O soldadinho também se dissolveu completamente. No dia seguinte, quando a arrumadeira estava limpando a lareira, ela encontrou no meio das cinzas um pequeno coração de chumbo. Era tudo que tinha restado do soldadinho, fiel até o último instante ao seu grande amor. Da pequena bailarina de papel só sobrou uma minúscula pedra azul da sua tiara, que antes brilhava nos seus longos cabelos negros. esse é o fim. do soldadinho. Legenda Adriana Zanotto